Olá, pré-dois! Bem-vindos a mais uma aulinha e a mais um dia de aprendizados. Como vocês estão? A tia Gis, para que vocês estejam muito bem, com saúde, felizes, alegres, brincando demais e também estudando. Vamos começar o nosso dia juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos e dizendo assim Papai do Céu, obrigado por mais um dia, pelo meu alimento, pela minha saúde e pela minha família. Abençoai os meus professores e os meus coleguinhas. Amém! Amém, pré-dois! Vamos lá, como é que está o tempo? Quem já deu aquela olhadinha lá no quintal para ver como está o tempo? Está chuvoso, ensolarado ou nublado? Como é que estão esses dias? Estavam fazendo uma chuvinha, não eram esses dias? Como é que está o tempo? E a data completa? A tia quer saber também. Dia, mês e ano, além do dia da semana. Quem souber, responde para a tia. Quem não souber, é só perguntar para quem estiver em casa. Combinado? Legal? Vamos para a nossa aulinha? Hoje é de conhecermos uma letrinha nova, a letrinha Y. E isso, essa letrinha tão bonitinha, parece os galhinhos da árvore, não é? Não parece? Se a gente colocar umas folhas, fica parecendo um galhinho de árvore. Fica uma árvore completa. Essa letrinha, essa letrinha que não fazia parte do nosso alfabeto, mas ela, junto com as letrinhas K e a letrinha W, fazem parte agora do nosso alfabeto. Essa letrinha Y, que tem o som de I. Isso mesmo, o som da vogal I. A letrinha Y tem o som da vogal I. Por exemplo, no nome de Yuri, de Yasmin. De quem mais? De Yara, de Iago. Isso mesmo. Começam com a letra Y, esses nomes todos que a tia falou. Mas tem o som de I, não é? Isso. Tia, pode ter uma letra, duas letras, ter o mesmo som. É porque a letrinha Y, como a tia falou, ela não era do nosso alfabeto. Ela era de um ao outro alfabeto, um alfabeto de fora. Mas ela veio para o nosso Brasil e muitas pessoas acabam utilizando esta letrinha para colocar os nomes das pessoas, ou nomes em marcas e empresas. E ela acabou sendo adotada, adotada pelo nosso alfabeto, juntos com a letrinha K e W. Vamos aprender mais sobre essa letrinha? Vamos lá? Combinado? Então, pega lápis e papel e borracha também, para nós treinarmos a coordenação da letrinha Y. Vamos lá? É hora de conhecermos a nossa letrinha Y. Essa letrinha que também faz parte do nosso alfabeto. Ela nem sempre esteve dentro do alfabeto, mas agora está. Assim como as letrinhas K e a letrinha W. Vamos ver como a gente escreve essa letrinha. Nas formas bastão e cursiva, maiúsculas e minúsculas, não é? Vamos começar pela letrinha bastão, bastão e imprensa, como a tia sempre fala, né? Vou colocar as cursivas aqui ao lado, já já eu a chamo para fazer. Vamos lá? Maiúscula, maiúscula parece um galhinho de árvore, não é? Não parece uns galhinhos de árvore? Vamos fazer a maiúscula, para fazermos a consoante Y, maiúscula. Assim e assim. Não é fácil? Muito fácil. E a minúscula? Fácil também, só que nós iremos fazer assim. E assim, fácil também, não é? Gostaram? Que tal a gente fazer agora a cursiva? Vamos lá? Vamos para a cursiva, primeiro a maiúscula. Vamos ver como se escreve? Olha lá. Fácil, não é? A minúscula agora. Quem tem Y no nome? Facinho também, ó. A tia vai dar uma dica. Quando vocês forem escrever no caderninho de vocês a letrinha Y, ó. A barriguinha dela, olha, fica para baixo da linha, hein? Ó, assim não. Ó, barriguinha abaixo da linha. Não é bem fácil? Vamos conhecer algumas palavrinhas com a letrinha Y. Ó, a letrinha Y tem o mesmo som da letrinha I. I. Mas são letras diferentes, não confundam. Quem tem o Y no nome? Quem tem? Hum, eu não sei vocês, mas eu conheço um menino que se chama... Iuri. E o nome de Yuri começa com a letrinha Y. Mas eu conheço também a Yasmim. Quem conhece a Yasmim? E conheço também... Isabelle. O nome de Isabelle começa com o I e termina com o Y. Viram? Isabelle. Tem o mesmo som, essa letrinha e essa letrinha. Todas essas palavrinhas e muitas outras que a tia falou, tem a letrinha Y no início ou no final. Mas também existem palavrinhas e tem a letrinha Y no meio. No nome de Ayla. Não é? Caroline. Muitas palavrinhas. Não é fácil? Bem fácil, não é? Agora chama quem estiver com você para a tia dar a orientação de atividade. Combinado? Muito obrigada. Queridas famílias, as nossas crianças hoje conheceram a letrinha nova. A letrinha Y, que tem o mesmo som da letrinha I. Eu gostaria que os senhores fizessem com as crianças a coordenação da letrinha, escrever as letrinhas nas formas bastão e cursiva, maiúscula e minúscula. E gostaria também que os senhores fizessem um trabalho de colagem, não é? Quem estiver disponível, pegar revistas ou recortes de jornais ou panfletos e pedirem para as crianças pesquisarem palavrinhas com a letrinha estudada de hoje. A letrinha Y fazer uma colagem. Legal. Se possível, ler essas palavrinhas com elas. Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima aula. Obrigada.